Música De volta com a nossa vitrine, vocês estão percebendo que a câmera está um pouco diferente, uma arrumação para a gente dar continuidade ao programa. Eu só queria antes de nós irmos para a nossa próxima entrevista, passar algumas informações. Amanhã, não sei se você sabe, é o Dia Mundial de Filosofia. Então, eu ia sugerir que você entrasse no site da Universidade Católica de Petrópolis, www.ucp.br, e lá está sendo informado que a Universidade Católica, em parceria com outras instituições de Portugal, será promovido um grande evento em comemoração ao Dia Mundial de Filosofia. E, especialmente, o nosso professor Dr. Sérgio Salles, do programa de mestrado em Direito. E do Centro de Teologia e Humanidade, vai estar participando de uma videoconferência. E, se você quiser mais informações nas pessoas que são interessadas, estudiosos e profissionais, formadores na área da filosofia, pode participar. Entra no link da Universidade. A conferência do Dr. Sérgio Salles será às 16h30. Então, amanhã, dia 21, entra no site da UCP. Nós estamos comemorando o Dia Mundial da Filosofia. E, no dia 24, no domingo, às 18h, a Universidade também vai estar realizando, na Capela Nossa Senhora do Ciúme, o seu tradicional concerto espiritual, com a colegência do Maestro Gastão. E, também, com uma novidade, porque vai ter a participação dos instrumentistas da Orquestra Maré do Amanhã. Então, é um encontro muito especial, né? É muito, assim, emocionante a apresentação sempre do coral e da Orquestra da Universidade Católica de Petrópolis, Especialmente, neste domingo, dia 24, às 18h, na Capela Nossa Senhora do Ciúme. E, agora, nós vamos retornar falando, nós estamos falando de artes. Nós vamos voltar a falar dessa grande área, que é a área de comunicação social. E, agora, especialmente, a formação de profissionais de técnicos em produção de vídeo. E, aí, na nossa cidade, nós temos o Colégio Estadual Dom Pedro, que forma, já, eu acho que já acredito eu, já mais de 100 profissionais que já estão no mercado, profissionais como formação técnica, atuando nas nossas agências de comunicação, nas emissoras de televisão das cidades locais. Isso é muito importante para a nossa cidade. Então, isso se trata de uma política pública e a cidade, né, já é identificada como um polo de publicidade, de produção em vídeo e em áudio. E, aqui, conosco, nós temos duas professoras do Colégio Dom Pedro. Eu quero agradecer a presença de vocês, né, a Elaine e Cíntia, né. E vocês, primeiro, o colégio, eu não sei se todos têm conhecimento, né, oferece uma formação que, antes, se chamava o curso técnico em comunicação social. E, agora, se transformou no curso técnico em produção de áudio e vídeo. Exatamente. E o resultado dessa formação já consolidada é uma amostra. Exatamente. Pois é, vamos falar desta amostra que vai acontecer. Essa amostra, esse ano, nós vamos para a quarta amostra. Ela tem parceria com o Museu Imperial, com a Universidade Católica de Petrópolis. E, esse ano, nós ampliamos, ela vai acontecer durante uma semana inteira. Do dia 9 ao dia 13 de dezembro, né, em alguns espaços aqui na cidade. Esse ano, na verdade, nós temos a participação, inclusive, do Cinemax Mercado Estação. O Guilherme está sendo super parceiro, cedeu um dia inteiro para a gente, para a exibição de filmes de diretores amigos, produtores parceiros, que vêm do Rio de Janeiro mesmo para estar junto com a gente nesse momento. A amostra, na verdade, ela é a culminância dos projetos do segundo semestre do ano letivo, né. Então, é um momento em que, na parte da manhã, nas dependências da escola, né, do Colégio Dom Pedro II, nós temos oficinas, palestras. E, na parte da tarde, no Museu Imperial, aberta ao público, aqui atrás no Cine Teatro, aqui pelo Bosco do Imperador, nós exibimos os projetos dos alunos. Isso durante três dias, né, dia 9 ao dia 11. Então, é um momento, assim, super rico para os meninos, porque eles exibem os projetos que eles desenvolvem, documentário, curta-metragem, trabalhos autorais mesmo, no terceiro ano, inclusive, desenvolve tudo. A gente estava falando sobre conto no primeiro bloco, né. Adaptações literárias. Exatamente. Nós já estávamos falando sobre isso também, adaptações literárias. Isso, isso. Então, tudo isso, ele acontece nesses três dias. No quarto dia, que é o dia extra da mostra, como nós falamos, nós vamos trazer esses... São três filmes, a partir das duas da tarde, lá no Cinemax, Mercado de Estação. São filmes que vão ser exibidos, na sequência, debate com o diretor, ou com o ator, ou com o produtor. Que legal. Enfim, vai ser um momento bem bacana. Exato. E, inclusive, aberto ao público. A gente está viabilizando o ingresso a preços populares mesmo, para não ficar restrito apenas aos alunos, né. Para que a comunidade petropolitana possa participar disso. E o último dia, para fechar com chave de ouro, a gente vai ter um encontro de educadores. É um encontro que vai reunir pessoas que estão pensando o audiovisual na cidade, questões culturais, discutir políticas públicas mesmo. Nós já temos a confirmação da Júlia Levy, da Secretaria Estadual de Cultura, do professor Antônio Neto, que é o nosso subsecretário de Educação do Estado do Rio, que vão vir para estar nesse momento com a gente, o pessoal do Conselho de Cultura, aqui de Petrópolis também. E é bacana a gente lembrar que Petrópolis é uma das sete cidades no Brasil todo que tem o Conselho de Cultura. Então, assim, vai ser um movimento bem bacana para se discutir essas políticas públicas para o audiovisual juvenil. Olha só. E, assim, vamos resgatar um pouquinho, né, a questão, nós estávamos, antes de entrar no ar, nós estávamos falando. Esse curso, você vê, já está partindo para a quarta amostra, né, já consolidando, diante dessa programação riquíssima que vocês estão passando, né, algo que realmente está já muito forte e já, diríamos assim, efetivamente consolidado como um evento da cidade. E, assim, assim como nós tiveram os dois empreendedores, né, do grafite dessa amostra, dessa exposição também, mestre da ilustração, é uma coisa interessante que a gente vem observando o movimento na cidade, não sei se coincidentemente, mas essa atuação, o CPP sendo empreendido, um levantamento de informações. Eu já estou em Petrópolis há 10 anos e, para a minha surpresa, só há um, dois anos atrás, eu fiquei sabendo que nós temos mais de 20 agências de comunicação, as emissoras locais, né, desenvolvem-se, né, com, assim, claro, com muitas dificuldades, porque precisa-se de recursos financeiros, né, a despeito das leis, de audiovisuais e outras mais. Um exemplo clássico aqui, eu acho que a TV Imperial merecia um Oscar, precisaríamos, né, porque, efetivamente, é a aplicação, eu tenho como exemplo aqui, da proposta do que seja uma TV comunitária, né, então, um espaço aberto para todas as representações sociais e institucionais, então, você percebe que pulsa na cidade esse movimento, né, e algo que não é só um movimento, é algo que está se formalizando, é algo efetivamente profissional. E esses jovens, vocês têm, assim, não sei se claramente, na mente, né, quantos jovens já foram formados e que estão atuando, que, certamente, a grande parte, eles devem estar efetivamente atuando, no mercado, digamos, a princípio, petropolitano, não sei se vocês também têm algum conhecimento, acompanham o egresso, para saber se eles estão saindo, estão indo para outros mercados. Sim, existem, na verdade, esse é, inclusive, um dos momentos da mostra, a gente sempre reserva um espaço especial para os egressos, para dizer como estão, o que estão fazendo, quais foram as dificuldades, o que eles encontraram de bom e de ruim. Agora, em relação à questão da cidade, né, e desse talento da cidade, só retornando um pouquinho, na verdade, a proposta do ensino médio integrado, que foi uma proposta a princípio federal, né, oferecida aos municípios, aos estados, o Rio de Janeiro absorveu essa proposta, e, assim, a modalidade, ela veio pronta, né, do governo federal. Agora, foi dada a liberdade aos colégios de escolher a sua área de interesse. E foi justamente pensando Petrópolis dessa forma, que você acabou de falar, que a gente pensou que Petrópolis tinha, né, espaço, essa demanda, para profissionais dessa área de comunicação, de produção de áudio e vídeo, e foi aí que a gente pensou o curso nesse formato. Desde 2008, ele vem funcionando, a nossa turma, então, formada, primeiro, as primeiras turmas, as duas turmas formadas, foi em 2010, e, assim, a gente tem uma base de 150 alunos formados, mais ou menos, e eu acredito que, desses 150, pelo menos 30% está na área de comunicação dentro e fora do município. A gente tem alunos trabalhando em campus, alunos trabalhando na própria cidade do Rio de Janeiro, e a gente tem esse contato. Outros no próprio município do Rio, fazendo produção cultural, trabalhando com áreas afins à comunicação, não somente ao audiovisual. Porque o currículo, na verdade, ele é um currículo versátil, mais amplo, e ele integra também outras competências. Aliás, eu acho que, eu digo que a formação na comunicação social é de uma versatilidade ímpar, e aí, claro, isso não desmerece a formação, muito pelo contrário, você tem que ter um conjunto de competências muito amplas e versáteis para dar conta das questões, eu digo isso como profissional de comunicação social. Agora, resgatando um pouquinho, essa participação, a amostra vai acontecer em dezembro. Ainda há tempo, de quem está nos assistindo, algum jovem que fez alguma coisa, um trabalho caseiro, que não seja aluno do colégio, do Dom Pedro, ou assim, é uma amostra só para jovens de ensino médio, ou podem também contemplar trabalhos universitários, como é essa questão, tem categorias, como se estrutura a amostra? Na verdade, a amostra, ela foi pensada no primeiro momento para atender apenas ao nosso público interno, os alunos que estão se formando no Ensino Mais Integrado, que é o momento de eles exibirem para o mercado o que eles estão fazendo, e para os alunos da própria escola. Esse ano é a primeira vez que nós estamos abrindo a amostra para um público externo, mas nesse primeiro momento, como é tudo uma experiência, nós estamos trabalhando com escolas parceiras, com as pessoas parceiras. Então, eles são jovens de estudo médio. Exatamente. Não, não só médio, os do Santos Isabel são de fundamental. Exatamente. Então, a gente ainda está ampliando um pouco mais. Exato. É o primeiro momento, então, a gente tem, por exemplo, o pessoal da Politécnica de Saúde Joaquim Venanço, que é ligada com a Fiocruz, eles já participaram no ano passado em oficinas, em metas de debate, mas ainda não haviam trazido os alunos. Então, esse ano vem professores e alunos para isso e vão exibir um vídeo. A gente tem uma parceria também com o Colégio de Piranga, então, alguns alunos do Colégio de Piranga, o vencedor de uma amostra que a Fiocruz realizou esse ano, ele vem também para participar com a gente. Como a Cíntia falou, os alunos do Fundamental do Colégio de Santo Isabel, que também é um professor de Biologia que desenvolveu um trabalho com eles, vem apresentar isso. Então, a gente está ampliando. A ideia é que realmente essa amostra se consolide, porque a gente já tem o Festival de Cinema de Petrópolis, é que a gente possa, de repente, juntar forças, fazer que todos os esforços coletivos acabem criando realmente um polo de audiovisual na cidade. Exatamente. Porque a gente tem mercado. É. E agora, participando mais ativamente do Conselho de Cultura, a gente tem visto que realmente a questão é juntar esforços, é pegar as várias mostras isoladas e tentar criar um movimento, porque há mercado de trabalho, então, são jovens que vão sair do ensino médio com diploma diferenciado, porque eles estão com uma formação técnica em audiovisual, como você colocou mesmo, a comunicação é mercado super amplo. Muito bom. A gente tem alunos fazendo administração, alunos fazendo engenharia, então, assim, o mundo fala por imagens hoje, né? Então, a gente se comunica por imagens. Então, é muito necessário essa educação imagética mesmo. A educação à distância que é realmente hoje, algumas pessoas dizem, ah, porque tem perfil, não, a educação à distância demanda cada vez mais, as redes sociais, quer dizer, então, a questão não é só, ah, porque eu fiz comunicação social, porque eu vou trabalhar com jornalismo, ou porque eu vou trabalhar com publicidade. Exatamente. Às vezes, em casa, você tem, né, essa necessidade de, fez um vídeo caseiro, ai meu Deus, como é que eu edito isso, né? Sim. Quer dizer, é, porque o próprio movimento, as pessoas querem compartilhar na rede social, mas querem um pouco mais de qualidade. Então, até, é, 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 é um movimento que vai, que demanda, efetivamente, um certo domínio, de uma ferramenta, de um recurso, né? Então, é realmente, quero dar parabéns para vocês pela amostra, desejar muito sucesso. É, eu acho que tem alguma, as informações... Sobre as inscrições. Exatamente. Saber quem está em casa, né? Deve ter se perguntado, como é que eu faço para entrar participar, nesse curso, né? Porque é um curso numa escola pública, então, a rede estadual de ensino, que congrega o ensino médio na cidade, no estado, de uma forma geral, ela está com inscrições abertas. Existe um site, que é o matriculafácil, tudo junto, sem acento, .rj.gov.br matriculafácil.rj.gov.br Muito bem. Isso. Até o dia 1º de dezembro, a gente está recebendo inscrições para o primeiro ano de ensino médio, no nosso caso, essa modalidade integrada, por esse site. Hoje em dia, a matrícula no estado só é feita por esse site. Depois, a partir do dia 18 de dezembro, se eu não me engano, os alunos voltam ao site para confirmar a escola para onde ele foi escolhido, e aí sim, procede a matrícula na escola, levantando a documentação. Mas como é que acontece isso? O Colégio Dom Pedro, ele oferece duas modalidades de ensino, o ensino médio regular e o ensino médio integrado. Quando você fizer, entrar no site, começar com passo a passo, preenchendo os dados do aluno, do responsável, endereço, você vai cair na cidade que você quer que o aluno seja matriculado. Escolhe Petrópolis, opção Petrópolis, bairro centro, e vai aparecer o Colégio Dom Pedro II. Com todas as suas modalidades. Com todas as suas modalidades. E a gente tem o audiovisual, que esse curso está no site como produção em áudio e vídeo, médio integrado em produção de áudio e vídeo, que já existe há seis anos. E, a partir de 2014, o curso técnico de química, que era noturno, que foi fechado no final do ano passado, por conta de questões administrativas da secretaria, vai voltar também nessa modalidade de integrado, também durante o dia, o dia inteiro. então, duas possibilidades para os pais que estão em casa, que querem ver seus filhos saindo com o diploma, já mais preparados para o mercado de trabalho, com o diploma diferenciado, se inscrevendo no audiovisual ou lá na química. E até o dia 1º de dezembro, as inscrições estão abertas. Ok. Parabéns para vocês. Muito obrigada. O curso que ela mostra é de quando é quando, de novo? De 9 a 13 de dezembro. De 9 a 13 de dezembro. Aí tem o Colégio Dom Pedro e o Museu Imperial. O Museu Imperial. O Cinemax, que depois, mais para frente, o próprio cinema vai divulgar essa programação. A programação do evento, da mostra, está em algum espaço que as pessoas vão acessar. Vai entrar no site da escola. No site da escola. E a gente vai disponibilizar alguns folders. E para essa local, a cartaz pela cidade. Sucesso para vocês. Muito obrigada. E olha, antes de nós encerrarmos, eu queria só recordar a você que já estão também abertas no site da Universidade Católica de Petrópolis as inscrições para o processo seletivo das 80 bolsas vagas que a Prefeitura de Três Rios, o município de Três Rios, está concedendo na Universidade Católica de Petrópolis. O vestibular acontece dia 22 de dezembro. Entrem no site da Universidade Católica de Petrópolis www.ucp.br São o vestibular da Prefeitura de Três Rios na Universidade Católica de Petrópolis. Informações www.ucp.br O edital contemplando todos os pré-requisitos para poder concorrer a uma das 80 bolsas vagas na Universidade Católica de Petrópolis estão lá explicitados. Entre lá para buscar mais informações. Para você, aproveite bastante o seu feriado, descanse e que vocês tenham também uma extensão de semana com muita qualidade, com muita serenidade e sempre com Deus no coração. Um abraço e até mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL